O que é isso? Eu não entendi o que eu escrevi Matheus Fernandes Matheus Fernandes, tá Vamos lá? Boa noite, você está escutando o programa Coisas Boas da Baixada Aqui pela rádio 94FM, rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro E hoje nós estamos conversando com Matheus Fernandes e com o João Oscar Que são integrantes da Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu Uma diocese importantíssima, histórica, na luta pela garantia dos direitos Juntamente com a diocese de Caxias, também a gente pode citar a Volta Redonda Entre outros tantos Que foram onde houve a acolhida nos piores momentos da história do nosso país E a gente queria falar um pouco do importante tema da campanha da fraternidade desse ano Que fala sobre superação da violência Primeiro se apresentar, João Oscar Então, boa noite Está na terceira idade da juventude também Estou quase lá, estou quase saindo dessa fase de juventude, não cheguei nos 29 ainda não Então, boa noite, me chamo João, sou da Pastoral da Juventude Queria saudar Dom Luciano, que é bispo diocesano Que permite que a gente esteja falando em nome da diocese Saudar nosso padre assessor, padre João Paulo E saudar toda a diocese de Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense E, acima de tudo, a Pastoral da Juventude Que me acolhe, que me dá a bênção para estar aqui Matheus Matheus Fernandes, atualmente como coordenador diocesano Na Pastoral da Juventude Também queria mandar um grande abraço para a juventude dessa diocese Que acolheu agora essa nova coordenação diocesana que foi eleita E por toda a diocese que tem rezado pela Pastoral da Juventude Nesse âmbito Mas assim, antes de falar no tema da Campanha da Fraternidade Que é um tema importantíssimo nesse momento Eu queria que você falasse um pouco o que é PJ Porque várias pessoas, vários leigos Não sabem exatamente como é que se deu a formação da PJ Como funciona a Pastoral da Juventude da Igreja Católica Então, eu conto um pouquinho da opinião até de vocês Eu sei que é uma pessoa muito afetiva Com os vários colegas que tiveram por formação a Pastoral da Juventude De décadas e décadas atrás E aceito o Alexandre Paiva que também anda com causa Entre outros tantos pessoas, figuras públicas Que voltam e meia, levantam o dedinho e falam Não, foi lá, minha formação foi lá nas comunidades que exercem base Foi na Pastoral da Juventude E é muito legal isso E a gente encontrou isso até inclusive em Brasil afora Na relação com os outros centros de referência em direitos humanos Que a Concausa teve por um período Então, assim, conta um pouco o que é a Pastoral da Juventude Na sua estrutura e no seu sentimento em relação à Pastoral da Juventude A Pastoral da Juventude, ela nasce da ação católica Depois da década de 60, ali no meado da década de 70, indo para 80 As ações católicas, elas acabam e se cria uma pastoral Então, ela nasce nesse meio de ditadura militar De enfrentamento da ditadura militar Aquela juventude que ia para a rua Das ações católicas organizadas O resquício dela é a Pastoral da Juventude Ela nasce daí Ela nasce também fervendo na América Latina A teologia da libertação, a teologia do oprimido O olhar preferencial pelos pobres E, acima de tudo, pelos jovens A igreja se abre para uma ação pastoral em Medellín, em Puebla E vai dizer que a gente precisa de uma pastoral para a juventude Que cuide de maneira integral Afetiva e efetiva da juventude Então, ela começa a se organizar em pequenos grupos nas comunidades eclesiais de base Ela começa a ter voz e ter vez por aí E ela vai nascendo a partir desse contexto Hoje, a Pastoral da Juventude é um organismo da Igreja Católica, ligada a CNBB Que trabalha fé e vida Ou seja, ela não fica só contemplando, rezando Mas ela age também E nesses dois meios, ela vai caminhando Ela vai junto com a juventude Vai tentando entender a juventude contemporânea Hoje, nem mais a juventude, é a juventudez Então, nesse meio que a juventude é uma cultura líquida Que ela não está no mesmo lugar Ela vai se espalhando A Pastoral da Juventude quer dar uma resposta Da igreja às juventudes organizadas Ela se organiza em âmbito nacional Depois, em âmbito regional Nosso caso aqui, o Regional Leste 1 O âmbito diocesano No meu caso aqui, o Diocese de Nova Iguaçu O âmbito abaixo, o diocesano que a gente chama de regional As paróquias, as comunidades eclesiais de base Com os grupos jovens que vão estar sempre lidando Fé e vida Trabalhando temas da igreja, espiritualidade E trabalhando temas sociais Por isso você vai ver que a Pastoral da Juventude É um grande celeiro De políticos e de pessoas públicas no Brasil todo E este ano, a CNBB, a igreja no Brasil Ela adotou como lema da campanha da fraternidade Fraternidade e superação da violência E superação da violência, né? Não é bem-vindo e não é efetivo Não acredito em resultados positivos para isso A gente já descreveu em vários momentos Não só eu, como várias outras pessoas E geralmente isso sai muito caro Para as comunidades mais carentes Sai muito caro para as periferias Para as periferias da periferia de Comandão da Baixada Fluminense E para as periferias sociais E principalmente para a nossa juventude Não adotou que a campanha da Pastoral da Juventude Do ano passado era Exatamente sobre a questão dos termínios de jovens Não é isso? Essa campanha é desde 2008 2008 E esse ano a gente mudou a campanha Mas ainda está dentro desse contexto E agora esse ano Sobre a campanha da fraternidade Foi feito um lançamento Aqui na Aqui de Ossésio do Rio, né? Quando foi esse lançamento? O lançamento foi Se eu não me engano Em fevereiro? Em fevereiro Um pouco antes da Depois do carnaval de fevereiro Foi depois do carnaval Foi no primeiro domingo Após a quarta-feira de cinzas Primeiro domingo Após a quarta-feira de cinzas A abertura foi Em âmbito Leste 1 Então as Dez dioceses presentes Do Leste 1 Presente aqui no Rio de Janeiro Mas o que é o Leste 1? O Leste 1 foi o que o João falou Que seria um regional Da CNBB E o Leste 1 vai estar Contemplando o estado do Rio de Janeiro inteiro Sim, sim Então aí no Leste 1 Com a organização dos bispos Do Leste 1 Quantos dioceses são? São dez dioceses Dez dioceses? Dentro do Rio de Janeiro Mas aí com os bispos Da diocese Os bispos auxiliares Pensaram nessa abertura E fizeram a nível Podemos dizer Estadual Essa abertura Da campanha da fraternidade Onde a gente teve Uma presença muito forte Da diocese de Nova Iguaçu Pelo convite do Todo-Nunciano E foi um Um marco também Para a pastoral da juventude Até pela união que tivemos Entre o encontro Da pastoral da juventude E de outras dioceses Então Essa campanha da fraternidade Ela fala um pouco Da questão da superação Da violência Mas também fala um pouco Da questão da cultura de paz Como uma prática Para superar essa violência Porque a violência A gente tem como Principalmente na Baixada Como uma cultura E como resposta A CNBB fala Sobre uma cultura de paz Para a gente estar superando Toda essa violência E Matheus Queria dividir contigo Quando a gente repensou Com o Causa em 2007 Porque a gente Oriunda de movimentos Antigos Exatamente isso A gente estava Ficava nas rodas de reunião Assim Caramba A cultura de violência Que as pessoas Normatizam a violência Que as pessoas Acham comum Desde a pequena violação Desde você xingar o outro Na pequena violação No sentido da não física Que a pessoa Parece considerar somente Não Muitas vezes Essa violação Hoje é chamado bullying Se deu o nome Em inglês de bullying Mas isso existe Historicamente O desrespeito Aquele que mora Na Baixada E na hora de procurar Um emprego Diz Não Você não vai ser contratado Porque você paga A passagem mais cara E para a gente Fica cara Então você Não vai ser contratado Isso é uma forma De violência Uma forma de exclusão A invisibilidade da Baixada E a gente fala muito Essa história Da normatização Da cultura de violência E a gente Para pensar Um formato De direitos humanos Que a gente também Não queria aquele Direitos humanos Vitimizado Aquele que só trata A questão da violência letal A gente queria Direitos humanos Até em 2009 Fiquei muito orgulhoso Com o Dom Oceano Nós fizemos uma jornada De direitos humanos Em 2009 Ficamos o prêmio No Ministério da Cultura O prêmio E a gente conseguiu Pela primeira vez Fazer uma jornada positiva 99% Das atividades Eram atividades culturais Eram debates E quando o Dom Oceano Falou assim Não, nós queremos Soldar os direitos humanos Mas principalmente Os direitos humanos Positivos Das virtudes Da nossa gente Eu fico com orgulho Gigantesco De uma pessoa Que eu tenho tanto respeito E admiração Uma pessoa Uma figura humana Uma figura Para mim De um carinho enorme Entender qual era A proposta da gente E construiu Uma luta diária Porque essa desconstrução É a desconstrução diária Você só consegue evitar Realmente a grande violação Se você conseguir Diminuir A sensação De respeito diário E daí É com causa Veio com esse conceito Da cultura de direitos Que o direito Seja uma coisa Do ser humano De cada um A gente vai dar Uma pequena pausa aqui Escutar um pouco De música da Baixada Vamos passar Uma parte do hino Da campanha da fraternidade Da CNBB E daqui a pouco A gente volta Falando com o Mateus E com o João Oscar Acho que eu queria Profundar um pouco mais A questão da violência De jovens Das ondas De redução De maldade penal O debate Que a gente participou E tal Acho que porque Isso dá um outro corpo A gente não fala Só da igreja Entendeu? Pode botar então Em foco As duas campanhas A CNBB E a campanha nacional Que iniciou Agora esse ano Fala dessa Tu fala dos termos De jovens Pode ser Vamos lá Voltando aqui Com coisas boas Da Baixada Pela rádio Roquete Pinto 94FM A rádio do Rio Estamos aqui Com o João Oscar E Mateus Da Pastoral da Juventude Da Diocese Novo Iguaçu E Tem duas campanhas Importantes Que a PJ Tem envolvida Fala um pouco Dessas duas campanhas Então Recentemente A Pastoral da Juventude Lançou a campanha Nacional De enfrentamento Contra os ciclos De violência Sofrido pelas mulheres Nós queremos Antes de tudo Dar voz A essas mulheres E enfrentar De maneira efetiva As violências Sofridas No Brasil Hoje A cada 11 minutos Uma mulher estuprada Dessas mulheres Estupradas 75% São menores De idade E sem contar As violências Sofridas Esses casos Eles não são denunciados E os que são denunciados Os agentes Do caso Eles não Eles não pagam Por aquilo Que eles fizeram Muitas mulheres Ainda tem medo De denunciar Da bem Apesar de ter Conseguido Amenizar isso Ainda não é Uma realidade plena Muitas mulheres Esse ano completam 12 anos E a gente Lamenta muito Que vários equipamentos De proteção mulher Não falam das DEANs Não Os próprios equipamentos De estado e municípios Muitos eles estão E o próprio governo federal Foram extintos Começa com a extinção Do Ministério das Mulheres Na Secretaria Especial De Política das Mulheres E isso É o principal Para a gente reverter Porque A delegacia Já é violação Então se você não tem Processo de prevenção Da violência Você Além de Uma outra questão Muito séria A gente viu isso Na Bocausa Na Baixada Fluminense Que é o não registro Aliás Quando aumenta O número de registro É incrível O aumento do registro De um caso de violência Como esse É positivo Porque é sinal Que as pessoas Estão denunciando mais Não estão mais Deixando passar Isso Desapercebido Então Acho importantíssimo Esse papel da PJ E o processo De concentração Desde os mais jovens Das mulheres mais jovens Deixando-se Deixando-se Legenda por Sônia Ruberti